Fala aí pessoal, beleza? Sou o Six e hoje o vídeo aqui é bem interessante pra você que tem um Playstation 4 Tá afim de dar aquela personalizadinha no perfil, esse tipo de coisa, show de bola, né? Bem, a gente teve a atualização aí, ó, como tá passando ali em cima, a 8.0, né? Hoje você tem que atualizar pra poder acessar as conectividades do console E com essa atualização a gente ganhou várias melhorias no sistema E algumas mudanças bem drásticas aí, principalmente na questão da party, na questão das mensagens e etc Porém a gente também teve avatares novos de graça, essa é a melhor parte E onde que eu consigo usar esses avatares? Como é que eu consigo mudar? Bem, eu procurei pela Playstation Store e não tem absolutamente nada a ver sim Mas será que não adicionaram ainda? Onde é que tá esses avatares? E pra você usar os avatares novos, você tem que vir aqui no seu perfil, né? Você clicando aqui no perfil, aguarda um pouquinho Vem aqui nos três pontinhos e editar perfil Chegando aqui vem em avatar, né? Altere seu avatar Clicando aqui, bem, eu tenho vários avatares aqui Mas eu vou mostrar exatamente os novos avatares, né? Esses aqui são todos os avatares meus de outros jogos e tudo mais Deixa eu ir um pouquinho aqui pra baixo E você vai notar tranquilamente quais são os novos avatares, né? Começa a partir daqui, né? Da L Então, são todos esses avatares que você pode botar no seu perfil São esses redondinhos aqui, né? Tem The Last of Us 2, The Last of Us 1, God of War, né? O, aqui, ó, do Ghost of Tsushima, Charter de 4 E aqui tem mais avatares também, né? Tudo de graça, você não precisa pagar nada Do Journey Bloodborne Do Grande Neck, rapaz Esse Neckzão marcando presença The Last Guardian O Ratchet & Clank O Shadow of the Colossus O Infamous Então, bastante avatar novo, né? Do Jack and Dexter Esqueci Esqueci, eu acho que é Jack and Dexter Do Gravity Rush Do Everybody's Golf E aqui já os antigos, né? Que já fazem anos que estão aí Mas sim, a gente tem avatares novos, bem bacanas Todos gratuitos, né? Eu vou botar aqui O que eu achava bacaninha Do Bloodborne Jogão, né? Você chega ali Coloca Confirmar Pronto Já vai fazer a alterização Alteração no seu perfil E vai ficar aí com um avatarzinho novo São vários avatares, né? Bem interessante, na minha opinião Então, agora que no Playstation 5 Tenha cada vez mais avatares, né? E, bem Tá aí Uma mudança bem bacaninha Mudança não, na verdade Eu implemento, né? Muita gente vai poder dar uma personalizada no perfil Fiquei bem feliz aí Com esses avatares Eu gosto bastante Dessa questão de avatar Mas eu acho que vou manter ali O meu antiguinho Do The Last of Us Por enquanto Né? Esse aqui é uma É da edição The Lux do jogo Esse aqui eu acho muito bonito Mas, enfim Tá aí Vários avatares novos aí Pra você Dar uma personalizada no perfil Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Fui! Fui!